Para uma melhor imersão no vídeo, recomenda-se o uso de fones de ouvidos. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Auto Roda! Não é exagero dizer que o Nissan Kicks é um dos produtos mais importantes da marca neste momento. Este SUV compacto teve sua origem no Brasil e gradualmente expandiu sua presença para outros mercados, incluindo a América do Norte e a Ásia, onde substituiu o Juke em determinadas regiões. Como resultado, existe uma considerável expectativa em torno da segunda geração do veículo, que foi revelada antes de sua estreia oficial, agendada para a próxima semana no Salão de Nova York. É importante destacar que a nova versão chegará ao mercado brasileiro em 2025, acompanhada de um motor turbo renovado. Antes de discutir as dimensões do Nissan Kicks 2025, é importante abordar seu design. Conforme muitos rumores indicavam, este SUV compacto apresenta um estilo inspirado no conceito do Pathfinder, revelado na China no ano anterior. Ele exibirá uma grade frontal retangular ampla e ligeiramente mais estreita, com iluminação diurna em LEDs integrada nas extremidades, algo semelhante ao que a Hyundai fez com o Tucson. Esse visual foi sugerido pelo Pathfinder, embora sua aplicação aqui seja mais voltada para a praticidade. Os faróis principais estarão posicionados logo acima, juntamente com a linha do capô, que é elevada. Apenas essa alteração confere ao Kicks uma aparência frontal um tanto mais robusta, e a própria fabricante enfatiza bastante essa mudança. Na parte traseira, também adota um estilo diferente de qualquer outro veículo atualmente fabricado pela Nissan. Há uma leve inspiração no novo Nissan Z, evidenciada pela barra preta horizontal, mas a abordagem muda completamente ao chegar às lanternas, que utilizam três linhas em LED descendentes. Alguns podem fazer a analogia de que se assemelha a um rosto triste. O interior também passou por uma renovação completa, começando pelo painel de instrumentos, agora totalmente digital e integrado à tela da central multimídia. É inevitável notar a semelhança com o MBWX da Mercedes-Benz, já que são bastante parecidos. A versão básica contará com displays de 7 polegadas, enquanto as versões mais premium oferecerão telas de 12,3 polegadas, compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O design do painel está mais simplificado, com ênfase em linhas retas. O volante também foi redesenhado, com base achatada e novos controles. A fabricante destaca ainda que o Kix agora apresenta bancos com tecnologia Zero Gravity também na segunda fileira. Para o mercado norte-americano, o Kix será equipado com uma gama mais ampla de recursos. Agora, na versão topo de linha, terá ar-condicionado digital com controles por toque. Virá de série com o pacote Safety Shield 360, que inclui monitor de ponto cego, alerta de saída de faixa, frenagem automática de emergência dianteira e traseira com detecção de pedestres, além de assistente de farol alto. A maioria dos modelos contará com controle de cruzeiro adaptativo, enquanto a versão topo de linha SR terá o ProPilot Assist, um modo semi-autônomo que auxilia na manutenção da faixa de rodagem. Também exclusivo para a configuração mais cara será a câmera 360 graus. Os flagras davam a impressão de que o novo Kix seria maior, e estávamos certos. O SUV agora mede 4.366 milímetros de comprimento, 5,6 centímetros maior do que o atual, por conta do aumento do entre-eixos, que foi de 2.620 milímetros para 2.656 milímetros, mais 3,6 centímetros, ou 2.664 milímetros na nova versão com tração integral. A largura aumentou para 1.800 milímetros, mais 4 centímetros, e a altura agora é de 1.630 milímetros, mais 2 centímetros. A fabricante diz que o espaço para ombros cresceu 4,3 centímetros, enquanto a área para pernas nos bancos traseiros aumentou 2,2 centímetros e 3,8 centímetros para ombros. O porta-malas tem 849 litros de capacidade, porém, é pela medida feita nos Estados Unidos, que vai até o teto. Assim como é esperado no Brasil, o Kix 2025 terá uma mudança de motor nos Estados Unidos, embora com uma opção diferente. O modelo deixará de lado o motor 1.6 aspirado de 127 cavalos de potência e 16 quilogramas força-metro de torque, 113 cavalos de potência e 15,2 quilogramas força-metro de torque na versão brasileira, para adotar um motor 2.0 aspirado de 4 cilindros, que produz 143 cavalos de potência a 6 mil rotações por minuto e 19,3 quilogramas força-metro de torque a 4 mil rotações por minuto. A transmissão automática do tipo CVT será a única disponível. Além disso, uma novidade é a introdução de uma versão com tração integral, algo inovador para um SUV compacto, que também substitui a suspensão traseira de eixo de torção por uma suspensão multilink. Em todas as configurações, os freios dianteiros são a disco ventilado, enquanto os traseiros são a disco sólido. O próximo Nissan Kix fará sua estreia oficial, durante o Salão de Nova York desse ano. As vendas nos Estados Unidos e no Canadá começarão no início do segundo semestre deste ano, com os preços sendo divulgados nesse momento. No entanto, para o Brasil, teremos que esperar um pouco mais, já que a estreia do novo Kix está programada para 2025, quando começará a ser fabricado em Resende, Rio de Janeiro. O modelo nacional contará com um motor turbo inédito, respondendo a uma das principais críticas feitas até o momento. Além disso, ele coexistirá com a geração atual, que passará por uma atualização para continuar disponível nas concessionárias. Mas então, o que vocês acharam do novo Nissan Kix? Será que esse novo modelo fará o mesmo sucesso da sua versão atual? Compartilhem aí o que vocês pensam. Deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.